Bom, todo garbo e elegância você já sabe, né? É Byhawk. Tá procurando uma roupa esporte fino? Vem pra Byhawk. Tá procurando roupa social, terno? Vem pra cá também, porque aqui você encontra de tudo. Confere aqui, ó, camiseta e bermuda a partir de R$ 39,99, você encontra aqui. Tem colete também de vários tamanhos, formas e modelos, tem estampado, várias cores, com preço super acessível. E sapato social? Não preciso nem falar, né? Confere aí, ó, um mais rico em detalhes do que o outro. Tem vários modelos, vem pra cá, que com certeza você vai encontrar o sapato social que você tá procurando ou precisando. Gente, camisa polo também aqui, várias cores, uma mais linda que a outra. Olha esse rosa pink aqui, ó, super verão. O verão tá chegando, já vai se preparando aí. Bermuda de sarja também, bermuda jeans, tudo você encontra na Byhawk. Ó, terno, tem super 130 fios, tem várias cores também, gravatas, não preciso também nem falar, né? São de vários modelos. Camisa social de manga curta, manga longa, olha esse rosa aqui, super em alta. Então, dá uma conferida, vem aqui rapidinho, que você com certeza vai sair super satisfeito. Ó, é no Shopping Internacional de Guarulhos, no segundo piso. Telefone 2425-0366-Byhawk. Vem pra cá aproveitar já.